E vai ficar olhando pra levar Se ela dizer bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dança cê não acha Olha a cama, ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Se não a descarta Segundo! Patrocínio oficial de Mãe Goíma Meu parceiro fica pra o CD Pediu os proxões, tamo junto Segure! Vai ficar olhando pra levar Se a gente é pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim Dica não diz pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela dizer bem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dança cê não acha Olha a cama, ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Se não a descarta Na dança cê não acha Olha a cama, ela te abraça Você já ganhou de graça Corre que essa chance passa Mas se não a descarta Ele é o Tom Plus Ele é o Tom Plus Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão mago, mas eu fixei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Amigos e palavras, tudo isso deixei Sem sair de casa, sem você não mais sei Senti algo muito lindo, mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, e se isso tudo vai durar Eu não sei, não sei Por toda minha vida, por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo O vento que te trouxe, eu ainda não sei E sem sair de casa, sem você não mais sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo, senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, e se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se vai durar Não sei Segundo Eu vou fazer um contrato Se liga nas flasulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espumas E depois do jantar a louça em mim não é sua Já vou deixando tudo bem claro Esse contrato é vitalício Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão Recisão, um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão Recisão, um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Segundo Eu vou fazer um contrato Se liga nas flasulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hotelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espumas E depois do jantar a louça em mim não é sua Já vou deixando tudo bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão Recisão, um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão Recisão, um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Baixão Baixão Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Um dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente E nem a sua tia chata que irritava a gente A saudade da gente Tirando isso do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só pronta E o que faltava do carro eu já quebrei a conta Falando nisso, teve o meio livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Daquela parte onde disse que o amor é fogo Se a desetrever como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Eu sei que agora devem tá impressionando os anjos Com sua risada Vai de você faz tempo que não ouço nada Não fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só pronta E o que faltava do carro eu já quebrei a conta Falando nisso, teve o meio livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Daquela parte onde disse que o amor é fogo Se a desetrever como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Eu falo pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora devem tá impressionando os anjos Com sua risada Vai de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Sei que agora devem tá impressionando os anjos Com sua risada Vai de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Como é que tá aí Como é que tá aí Ele é o Dom Promozões Ele é o Dom Promozões Meus parceiros da Queras Motos, Deni Moto Rei Meu parceiro Bruno do Gado, tamo junto Jajasson Alô, dono do bar Puxi o moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi o moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxi o moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Fui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi o moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Segura 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 O que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Segura 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 Seguro, meu parceiro é Dilson Produções, tamo junto Já já soltam, tamo junto, meu irmão É mais ruim, uma ferinha da rocha, tamo junto Se já estamos misturando as meias Dividindo o peso no edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro chato e maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de barata E depois de tudo a gente tá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando, eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvir seu mundinho, café crossando As cópias da gente, correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho, os bengala e crochê Até o final eu e você Hein? É... É... Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo entre tom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No teu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói, matador de barata E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave O que eu tô pensando eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado toda manhã Ouvi seu bonde e o café crossando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bengala e trouxê Até o final Eu e você Oh! 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 Estúdio Móvel, meu parceiro já já sonha Tamo junto! Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou, mas eu vim perdoar Se ela me jurar, calma amor Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Ela ligou, ela ligou, ela ligou Dispassou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou, mas eu vim perdoar Se ela me jurar, calma amor Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que chora de saudade De me ver Que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou seu bebê Jura-me que morre de vontade De me ver Jura-me que mais de vontade De me ver Jura-me que mais de vontade Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado Pelea Não te dá perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, ela não te dá perdida e vinha aqui me dar Segura! Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, ela não te dá perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, ela não te dá perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, ela não te dá perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, ela não te dá perdida e vinha aqui me dar Sua imóvel, meu parceiro, já já soma Ele é autopromoções, tamo junto Suamusica.com, segura! Repertório novo do Ferinha É sexta real Hashtag fica a dica, meu filho Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela não espera Ela tá livre e feita um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traiu Cala a boca, você estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela não espera Ela tá livre e feita um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Ele é o tom do mozões Ele é o tom do mozões Cala a boca, você estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Meu cabeleireiro oficial Filmo Babearia O melhor do mundo Tamo junto Segundo Meu parceiro Já já sou E seus firmes Almas Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho a certeza Sendo a posse E certeza Tenho o que posse Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Tudo bem Sempre a você Meu zé o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Sempre a você Meu zé o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Repertório novo do Ferinha Segure Estúdio móvel Minha parceira O Jajasson Tenho vontade de ir mais fundo Mas não Tenho a certeza Sendo a posse Certeza Tenho o que posso ir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Corre com a sua boca Mas, ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Sempre a você Meu zé o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Sempre a você Me usar o que é que tem Tanto faz que você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Legenda Adriana Zanotto